A ejaculação precoce é o termo usado quando um homem vem, ejacula, mais rapidamente do que ele barra ou seu parceiro gostariam. Isso significa que você ejacula logo após colocar seu pênis dentro, penetrando, no seu parceiro, ou mesmo antes da penetração. Não se sabe realmente o que causa a ejaculação precoce. Os homens com ejaculação precoce não devem ter vergonha de discutir o assunto com o médico, pois podem ser ajudados por diversos meios. Muitos homens não procuram ajuda de seu médico para este problema, por isso não se sabe o quão comum é. Pesquisas feitas sugerem que isso afeta cerca de 1 a 3 em cada 100 homens. Chega de levar aquela garota quente, que você sempre quis sair, para sua casa e ela ficar decepcionada. Ela pode até dizer que está tudo bem, mas no fundo ela estava realmente querendo fazer sexo por horas. Você sabe disso e ela também. Ao ler nosso kit, você estará livre deste grande mal que é a ejaculação precoce. Vai atrair as mulheres lindas e maravilhosas que sempre quis, pois será capaz de fazer sexo sem ejacular por muito mais tempo, fazendo a sua mulher chegar ao orgasmo várias vezes. Você vai aprender sobre os grandes erros que está fazendo agora e que causam a ejaculação precoce logo que o sexo começa. Use técnicas sexuais que vão deixar a sua parceira louca de prazer, mas ao mesmo tempo vão aumentar o seu bom nível de hormônio. O link para mais informações se encontra na descrição. O link para mais informações se inscreva no canal.